Doutor Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Simeon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos, permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica, levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico, intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, O nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Morris Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da Divina Providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos, que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque, só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo, Dr. Hernani Guimarães, como sendo o corpo bioplástico, só por intermédio do corpo espiritual, poderemos compreender ocorrências orgânicas, como sejam a produção da adrenalina, através da medular, da suprarenal, com a distribuição no mundo orgânico, pelo simpático, poderemos compreender a produção do acetilcolina, no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro, para equilíbrio da nossa vida, da nossa vida física, no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis, só pelo corpo espiritual, poderemos compreender a existência da bradicinina, no mecanismo da dor, e tantos fenômenos, neste mundo prodigioso, que é o nosso próprio cérebro, cabine maravilhosa, dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar, cientistas, alguns deles disseram, que a mente, não tem existência, sem a organização física, mas pensamos, estamos absolutamente certos, de que, sem a mente, não temos, a existência, na organização física, e sim, a mente, não depende, da organização física, para se manifestar, em seu pleno equilíbrio, porque, cessadas, certas, possibilidades do cérebro, é natural, que a mente, esteja na condição, do artista, que encontrou, um violino, desafinado, ou sem cordas, ou apenas, com algumas cordas, na execução, de uma partitura, em determinado concerto, Tendo em vista, a alta oportunidade, da pergunta, que foi formulada, pelo, nosso companheiro, Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas, lembrar, algumas anotações, de atualidade, sobre, esta pergunta, os soviéticos, fotografaram, uma aura, ou como dizem eles, um corpo, bioplasmático, interpenetrando, o organismo físico, segundo, revela a publicação, americana, notícias psíquicas, de setembro último, em artigo, de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia, essa informação, vem completada, por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem, no corpo físico, se manifestam, nesse corpo, bioplasmático, não seria, esse corpo, bioplasmático, dos soviéticos, a aura, que envolve, os grandes vultos, da igreja católica, e o que os espíritas, denominam, perispírito, teria, essa constituição, bioplasmática, uma composição, mais ou menos, ectoplasmática? Ora, a pergunta foi, plenamente respondida, por Chico Xavier, e, eu só, li as observações, dada a sua atualidade, a publicação, recentíssima, que, foi acompanhada, pelo, eminente professor, Hernani Guimarães Andrade.